O lateral ficou na fogueira, Zé Mário roubou bem, Paulinho Correio dividiu com o goleiro, na sobra a oportunismo e a precisão do chute de Roberto no meio do gol, Vasco 3 a 0. O Elcinho deu uma de garrincha pela direita e cruzou, falhou o primeiro back, falhou o goleiro e diante de tanta falha Roberto esperou só um pouquinho e entrou para decidir, o chute antes estourou no goleiro, Vasco 4 a 0. Orlando cobrou o corner curto para o Elcinho na volta, Orlando cruzou para Roberto completar de cabeça, 5 a 0 Vasco.